A falta de exercícios corporais prejudica o organismo em todos os aspectos, inclusive o sexual. Aparentemente, parece um pouco difícil entender por que o sedentarismo pode levar à ejaculação precoce. Porém, a verdade é que nosso organismo é complexo, integrado por órgãos e funções e muitas atitudes, ou falta delas, e elas vão repercutir em áreas diferentes, que numa primeira análise parece não ter ligação alguma com as causas. No entanto, o sedentarismo é, de forma resumida, uma pessoa mole. E esse adjetivo não é compatível com a atividade sexual, que é muito movimentada, que exige muito exercício. Exige-se do pênis uma ereção firme e resistente para prolongar a relação. O que é a ejaculação precoce, senão uma antecipação para reduzir o esforço. Movimente-se mais, pratique exercícios com regularidade. E você vai perceber que é possível combater e evitar a ejaculação precoce. Tá? Segundo hábito, a alimentação deficiente, gente, também pode conduzir a ejaculação precoce. Gente, pessoas sedentárias geralmente se alimentam mal. Não sei se vocês observaram isso. E uma dieta mal elaborada não vai contribuir para uma relação sexual satisfatória. O homem precisa de proteínas, carboidratos, minerais como magnésio e zinco, vitaminas, da medida certa, para evitar uma ejaculação rápida e frustrante. A serotonina, por exemplo, é uma substância encontrada no cérebro que contribui para intensificar a libido, que é a energia sexual do homem, e combater a ejaculação precoce. Certos alimentos ajudam e muito na liberação de serotonina. O ideal é ter um cardápio variado e que possa ter todas as suas necessidades, que são orgânicas e favoreça a saúde e o desempenho sexual, porque ele vem disso.